Oi, bom bonito! Aqui é a Malena0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay, com certeza mais do que época. E dessa vez, meu povo, estamos aqui no Minecraft novamente para estar jogando a nova série do canal, cara. Estamos aqui para a nova série do canal, que segundo a votação que eu deixei no vídeo de ontem, né? Mano, esmagadoramente, quem ganhou foi aquela série do mundo pós-apocalíptico, que eu ainda não botei um nome na série, mas deve estar no título em algum lugar. Certo? Então, galera, é o seguinte. Bom, eu ainda estou com o disquinho de Chapolin, eu esqueci de tirar, sempre esqueci de tirar, mas tudo bem. Bom, olha só, essa textura é muito linda, cara, é muito linda, essa ressource pack, meu Deus, lambe, lambe. Não lambe, não. Então, engasguei de verdade. Bom, seguinte, vamos lá, vamos começar aqui então. A gente tem que usar 1.8 para cima, ok. Adventure, hard, dificulte. Bratney, é bright. Eu não sei. Era para estar aqui, não era para estar aqui a dificuldade? Viral pandemic, é aqui a dificuldade, né? Eu não, eu não vou nem mexer, porque eu não, tá, eles mudam os nomes, eu não entendi nada. Hard, dificulte, joga no bright. Hunter, ah, são as classes, Hunter. Armadura leve, um rifle com balas e alguma comida. Guard, bastão de beisebol, armadura pesada e comida. Então, o que? Mercador, eu acho. Machete, que eu não sei o que é machete. Dinheiro e muita comida. Doutor, poções de rio e força e muita comida. Certo? Então, galera, inicialmente eu vou começar a jogar sozinha, até porque eu estou gravando numa hora que não tem ninguém online. Mas, inicialmente eu vou jogar sozinha. E eu acho que eu vou pegar o guard. Eu não me garanto muito no arco e flecha, não. Acho que eu vou de guard. É, vou de guard. Mariana 0202, escolho o guard. Ok. Opa! Que bonito. Vending machine. Que legal, cara. Olha só isso, galera. Tudo, tudo, todo o ambiente. Mano, é muito foda. Tá, aqui. Aqui os nossos itens. Bacana. E todas as texturas são texturas que lembram o mundo apocalíptico. Muito louco, muito louco. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui vem aqui. Lighter. Isso aqui é uma tocha? Isso aqui é uma tocha? Eu não sei o que é isso, não. Ok, ok, ok. A gente tem alguma comida aqui. Temos o bastão de beisebol. Stick, magic kit, pera. Ok, ok. Então, vamos lá. Partiu, galera. Vamos começar a nossa jornada. Olha lá. Em 2014, uma guerra nuclear aconteceu, forçando várias pessoas a sobreviver dentro das estações de metrô para poder se refugiar do mundo lá fora. A primeira vista, as coisas foram bem, era tudo uma paz entre as estações e tudo mais. Até que alguns anos depois, as estações acabaram sendo atacadas por criaturas mutantes que viviam na superfície e as coisas foram ficando ruim rapidamente. Certo? Então, o negócio deu ruim. Vamos pegar aqui, ó. Seria bom se a gente arrumasse uma arma, né? Vulgo arco e flecha. Seria bom também. Isso aqui é o quê? Não sei o que é isso aqui não. Deixa eu ver. O último lugar seguro da linha do metrô está através desse túnel. Não tem nada. Ele está somente em estações abandonadas, cheia de compress, que eu não sei o que é. Checkpoint Alpha. Please give some mushroom soup already. Ok. Então, a gente tem que dar mushroom steel para eles. Ok. Ok. Diana e Daniel. Eles estão com roupa de... Com roupa de proteção nuclear, tá ligado? Que legal. Tá. Não dá para a gente passar por aqui. Acredito que é por aqui, então. Deve ser aqui. Ok. Vamos lá, então. É, exatamente aqui. Vamos descer. Bem-vindo ao buraco silencioso. Silent Hill. Buraco silencioso. Ok. O que é que a gente tem aqui? Temos David e temos Charles. Na superfície não tem nada. Somente as baratas sobreviveram ao ataque das bombas atômicas. Nós vamos ser muito sortudos... Nós somos muito sortudos usando os metrôs quando as bombas caíram há 10 anos atrás. Ok. Tem até coisinha dentro do lixo. Bacana, galera. A gente tem que ficar esperto para poder pegar tudo que a gente tem direito. Isso aqui provavelmente é bloco de lã, né? Opa! Quebrei aqui. Eita, Giovana. O que é isso? Ok. Deve ser tipo água. Opa, carvão. Ai, eu tenho umas coisas aqui para cozinhar. Raw beef. Vamos ver. Morfina. Ok. Morfina. Para que será que usaria o morfina? Será que é... Eu não sei, mano. É bom... Ó! Ele vira um prato de comida. Tá porra. Tem peixe. Tem alho. Tem pera. A gente até que tem bastante coisa aqui. Deixa eu guardar esse carvão. É, acredito que a gente não tem muito mais coisa. A gente tem abacaxi. Pineapple. Abacaxi. A textura do peixe não é texturizada. Oh, saudades, mano. Estava achando já o mapa milho e uma maravilhas. Em tiquem. Estaca. Ah, estaca essas duas. Ok, tranquilo. Então vamos lá, galera. Já pega... Vamos ver se está de noite. Vamos nanar. Vamos nanar. Vamos nanar. É sempre bom dar uma naninha. E vamos explorar aqui as redondezas, então. A gente veio dali, né? Então vamos para cá. Tem algumas portas com alguns baús. Vamos dar uma explorada. Você quer brincar, nané? Leve. Tem coisa aqui. Bandagem, box e bullet. A gente está pegando bullet para caramba, cara. Seria legal se a gente achasse um arco e flecha. Madpack. Vou reto. Eu vou continuar reto. Depois eu volto e faço a curva. Qual é? Joseph. Ele não troca nada. Pega tudo. Seque. É, ele não tem nem pressure plate para falar com ele. Então vamos continuar reto. Vamos continuar reto. Aqui não abre. Aqui abre. Abre. Não vai ter porra nenhuma. Continue lutando. Um dia nós vamos recuperar de superfície. Frases motivacionais ao longo do caminho. Ok. É corredor de estoque. Vamos ver se a gente acha alguma coisa por aqui. Nada. Se as portas estão fake e tudo. Isso aqui é uma escada? Eita. 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 Ok. Gas. Secret. Secret. Hum. O que seria um secret? O que seria um secret? É um anel? Que estranho. Vamos subir aqui. Aí. É uma escada mesmo. Legal. Não dá para subir a escada. Não tem com o que fazer. subir na porcaria da escada. Vai. Abre aqui. Não tem nada aqui também. Aqui também não tem nada. Corredor de storage. Não. A gente veio daqui. Espera aí. É para cá. Que a gente tem que vir. Porque a gente veio dali. Opa. Tem outra escada aqui. Ah. É. Não foi muito efetivo isso aqui. Vamos abrir. Aqui. Uma portinha. De madeira. Box. Box. Paper. O que a gente vai fazer com esses papers? Essas porcaria tudo, cara. Não tem merda nenhuma. Eu vou fazer não. Aqui. Outra escada. E agora? Ah. Tem um buraco ali na parede. Oh. Oh. Boa. Galera. Eu sou a ninja do parkour, mano. Sou muito ninja. Vocês não estão nem ligados aqui, ó. Vai. Aqui. Boa. Eita, Giovana. Boa. Mais um segredo. Que merda que são esses segredos, cara? Eu não faço ideia do que são esses segredos. Ok. Vamos lá. Se você olhar de perto, você irá ver... Como assim? A gente... Olhar de perto. Olhar o que é de perto? Não dá pra subir. Ok. Vamos observar as coisas de perto. Aparentemente, a gente pegou tudo, galera. Será que isso aqui é tipo... Quadro que dá pra atravessar? Aparentemente, não. Ok. Vamos continuar vasculhando aqui o rolê. A gente veio daqui, né? E... É daqui que a gente veio? Eu não lembro se foi daqui que a gente veio. Deixa eu ver. É, foi daqui que a gente veio. Ah, dali. Aí, vem pra cá. A gente veio pra cá. Vamos pra cá agora. A porta não abre. Tem bole! Bole! Qual é a mina? Joseph. Se você dá uma gasolina, eu ganho um medkit. Quatro medkit. Até que foi bom. Ah. Deixa eu entrar aqui. Qual é? Firmeza? Ah, tem mais carvão. Opa! Boa! O que a gente faz com essa morfina, cara? Acho que a gente tem que tentar achar algum tipo de missão ou algo do tipo, né? Vamos seguir reto, então, galera. Vamos seguir reto. Storage room. É, aqui também é lugar pra guardar as coisas. Isso aqui é redstone? Porra, que legal, velho. Tô falando que essa textura é muito louca. Tá dando toda uma vibe pro mapa. Eita! Eu quebro as coisas assim, eu ganho coisa? Ok, né? Então, ok. Vamos subir. Ah. Eita! Que bonito. O que que é? Mercado. Temos um mercado aqui, galera. Quem é você? Armas melee. Armas de range. Armadura. Golos pretos. Se você precisa se proteger aí, você nunca sabe o que vai acontecer. Então, demorou. Olha só as armas melee dele. Ah, o rifle é bom, hein? Mas é 16. Ih, meu irmão. Tô pobre. Vou deixar esse rifle pra depois, viu? Depois eu volto aqui. Shooting range. Ah, vamos dar uma olhada aqui embaixo. Qual que é a dele? Ei, você sabe de uma coisa? Baratas estão lá fora, estão crescendo constantemente por causa da radiação. One of them is as big as one. Elas são tão grandes quanto os porcos. Mas elas não são comíveis, é claro. Está com fome? Precisa de algum porco? Eu sou a melhor opção. Ok. Ok. Se eu quiser comidinha, ele me dá comidinha. Então, gasolina é a moeda de troca aqui, galera. Gasolina é a moeda de troca. Boa. Estamos dando um rolê. Aqui tem umas caminhas. Engraçado que a gente nunca sabe se está de dia ou de noite, né? Porque a gente está embaixo. Aí não tem como saber. Tá. Ali tem uma saída. E aqui não tem como sair. Vou dar uma reiniciada na facecam aqui rapidinho. Pronto. Diz que ia ser rapidinho. Ó, tem um maluco aqui. Ben. Ei, você. Presta atenção. Presta atenção por aí. Esses túneis não são mais seguros. Grandes baratas estão passando pelas ventosas. Pelos túneis de vento. Eita. Opa. Opa. Tá. Já achamos o caminho. Por aqui, então. Consigo voltar porque tem uma pressure plate. Eita. Aqui. Eu estou ouvindo barulho de barata. Que bizarro. Vou nanar. Vou nanar. Vou nanar. Porque nanar é o que há. Eu estou ouvindo barulho de barata. Eu ouvi um barulhinho de barata. Tipo... Tch, 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 tch. Esse aqui é o quê? Ok. Vamos passando. Ah, aqui é ilusão. Aqui não é ilusão. Olha lá as baratinhas. As baratinhas. As baratinhas. Quem é barulho? Ai, meu Deus. Olha o tamanho dessas baratas. Ai, Giovana. Ai, Giovana. Eita, eita, eita. Não solta as negas. Eu não solto as negas. Eu não solto as negas. Me respeita. Ah, meu cacete. Cadê o Mad Kitty? Ai, caramba. Aqui, Mad Kitty. Eu vou morrer? Que susto, velho. Com a pera aqui para regenerar. Acho que a partir do momento que eu sair daquela porta, eu estou ferrada. Acho que eu preciso de reforços, galera. Então, é o seguinte. Vamos terminar o nosso episódio. Ih, olha lá. O rolê está doido. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, vamos terminar o nosso episódio aqui dessa série. Por enquanto, sem nome, né? Vou pensar nela ainda. Por aqui. Se você gostou, se você quer que ela continue, deixe o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe nas suas redes sociais. Bora explorar esse mundo pós-apocalíptico junto, certo? E comenta aqui quem é que você quer que eu traga para a série para me dar um reforço, certo? E, galera, estamos ficando por aqui. Lembrando que esse é o primeiro vídeo do dia. Às 18 horas tem mais um. Um beijo, aloeira. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho